A sua aprovação vai provocar em você uma das maiores alegrias da sua vida. Será um momento absolutamente inesquecível. Você se lembrará desse dia pra sempre. Aliás, é bom que você já saiba que a notícia da aprovação traz mais alegria do que o dia da posse. Você vai se sentir mais feliz no dia que você percebeu, descobriu que você foi aprovado, do que no dia da posse. E eu sugiro que você já compre a sua champanhe, o seu vinho preferido, pra abrir no dia da publicação do seu nome, do seu nome no diário oficial, e no dia da sua posse, ok? Então, a história da sua aprovação vai ser uma das histórias preferidas pra você contar pros seus filhos, pros seus amigos e pros seus netos. Porque toda aprovação é uma aventura, tá? O trajeto de cada concurseiro, de cada candidato em direção à sua aprovação sempre é uma aventura com sacrifício, com alegrias e com muita dedicação. Muito bem, eu ainda estou dentro da segunda dica. E uma dica dentro dessa segunda dica é a seguinte. Fuja das apostilas! Fuja das apostilas! O concurso pra admissão à carreira diplomática é um concurso sério, robusto, com candidatos que estão se dispondo a se preparar da melhor forma possível, gastando muitas vezes o que tem e o que não tem. Pra ser aprovado, você vai precisar de livros de verdade. E esses livros podem ser PDF, digitais ou físicos. Mas você vai precisar de livros. Então, nada de apostilas, ok? Se você já está por dentro do estilo de preparação do CACD, que o CACD exige, você já sabe que tem candidato gastando mais de 10 mil reais com cursinhos preparatórios. Mas, além disso, certamente você também já sabe que a FUNAG disponibiliza gratuitamente em PDF os manuais do candidato de cada uma das disciplinas. Economia, política internacional, história do Brasil, história mundial contemporânea, noções de direito, direito internacional, geografia português, francês, inglês, espanhol. Tem os cadernos de política exterior também, dentre outros tantos textos produzidos pelos próprios diplomatas do Itamaraty. Sobre os manuais do candidato, muita gente pergunta assim, professor, devo usar, não devo usar? A FUNAG afirma o seguinte. Olha só, vou ler, hein? Os livros da série Manual do Candidato são compilações abrangentes do conteúdo de cada matéria escritos por especialistas. As obras permitem ao candidato a imersão na matéria estudada com o nível de profundidade e reflexão críticas que serão exigidos. Ok? Então, eu acho que é bom começar por aí. Mas esse material, todos os candidatos que têm acesso têm acesso de graça. Então, isso é o mínimo que você tem que saber. Tá bom? Pois bem, eu baixei todos os manuais do candidato. E só os manuais somam quase 3 mil páginas. Além disso, você também tem a coleção Diplomata, da editora Saraiva. E ela tem um pouco mais de 4.200 páginas. Mas atenção e cuidado, essas compilações são ótimas, são ótimas, pois elas servem de ponto de partida. Elas são ótimas para você construir o que eu chamo de domínio básico. Elas são ótimas e necessárias, ok? Mas você precisará aprofundar assuntos muito mais relevantes, sobretudo em função do momento histórico que estamos vivendo, e vai precisar ler muitos outros livros, importantes também, sobre cada uma das disciplinas do edital. Então, não dá para você sair aí lendo tudo isso de forma desenfreada, bagunçada, fragmentada, desorganizada e achar que vai lembrar de tudo isso no dia da prova. É muito peso, é muita matéria, é um volume enorme. Então, sem um método, você vai levantar todo esse peso do jeito errado e vai se machucar. Vai desperdiçar tempo, vai sacrificar o seu tempo com a sua família, vai sacrificar o seu descanso, o seu lazer, as suas economias, e não vai ser aprovado se fizer coisa do jeito errado. Muito bem. Além disso, você ainda vai precisar ler muito mais do que os manuais oferecidos pela FUNAG. Então, a importância do método está ancorada aqui. Com o método como estudar, você vai conseguir dar conta das 3 mil páginas dos manuais, que é o mínimo que você tem que saber, e vai te dar a vantagem necessária para estudar muito mais do que os manuais te oferecem. Vamos usar uma outra metáfora aqui. Imagine que você vai fazer uma viagem muito longa. Certamente você vai precisar levar roupas e objetos de uso pessoal, não é? Quanto mais organizadas estiverem as suas malas, mais coisas você vai conseguir levar. E menos malas você vai precisar transportar. E será muito mais fácil de carregá-las. Agora, se você simplesmente começa a jogar as coisas de forma desordenada dentro das malas, de qualquer jeito, talvez você demore mais para organizar suas coisas. Talvez você precise levar uma ou duas malas a mais. Vai pagar mais caro, porque vai precisar pagar excesso de bagagem. Vai ser mais difícil ficar carregando as malas para lá e para cá. Corre o risco de uma mala quebrar alça. E mala sem alça é fogo, né? Então, e na hora que você precisar de qualquer coisa que esteja dentro das malas, vai ser muito mais difícil de encontrar, seja lá o que for. Com estudo é a mesma coisa. Se você armazena o conteúdo estudado de forma organizada na sua mente, vai ser muito mais fácil transferir todo esse conteúdo para a sua memória de longo prazo. E no dia da prova vai ser muito mais fácil encontrar e recuperar tudo o que você precisa para responder as questões. Ok? Muito bem. Agora nós vamos para a terceira dica e eu vou usar aqui a tela do computador. Então vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a revisão dos estudos, ok? É importante que você saiba que a revisão dos estudos é apenas um dos pontos importantes dentro de todo o método que você precisa adotar para melhorar a sua aprendizagem. A revisão dos estudos, as revisões dos estudos, elas estão dentro das técnicas. Você já sabe que nós temos estratégias que organizam a mente, nós temos táticas que organizam o nosso ambiente de estudos, nós temos técnicas que nós utilizamos, que nós aplicamos no momento mesmo, no momento presente que nós estamos estudando. Então, a revisão dos estudos é uma técnica que você vai usar na hora que você está estudando. E o mais importante que você tem que aprender agora é que a revisão dos estudos tem que ser feita todos os dias, tá? Então você vai aprender aqui como fazer a revisão todos os dias, em todos os períodos de estudo. Muita gente acha que você tem que estudar uma semana, duas semanas e depois só que você vem fazer a revisão dos estudos. Não, não, não. Você precisa fazer a revisão dos estudos todos os dias, em todos os horários de estudo. Mas, professor Rubens, se eu ficar revisando, 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 eu não consigo avançar. Bom, mas aí tem outro preço. Se você só avança, só avança, só avança, você não consegue coletar nada. Você não consegue levar nada pra frente, tá claro? Então, a grande tentação dos estudantes é estudar sem fazer a revisão dos estudos. Porque enquanto você está estudando, você pega um livro grande e vai, né, pá, 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 30 páginas, 60 páginas, 100 páginas por dia, 400 páginas numa semana, 2 mil páginas no mês. Ótimo, maravilha. Sabe o que é que você conseguiu reter disso? Quase nada. Absolutamente nada. Então, você precisa fazer a revisão dos estudos, você tem que fazer com que ela se torne um hábito, você tem que fazer dela uma prática cotidiana, diuturna. Se você estudar de manhã, você faz a revisão dos estudos. Se você estudar de tarde, você faz a revisão dos estudos. Se você estudar de noite, você faz a revisão dos estudos. Você vai avançar de forma um pouco mais lenta? Vai avançar um pouco mais lento, sim. Só que essa sua lentidão vai se dever ao fato de que você está carregando mais conteúdo junto com você. Se você sai correndo na louca, você avança muito mais rapidamente, mas não leva o conteúdo aprendido com você. Então, agora nós vamos utilizar algumas telas que vão ilustrar como nós devemos fazer a revisão dos estudos. É importante que você note também que dentro desse vídeo de apresentação do que você deve fazer para ser aprovado mais rapidamente para o CACD, essa dica das revisões, ela vai ser uma dica condensada, compactada. Se você quiser aprofundar esse tema depois, você pode fazê-lo dentro do webinário. Eu tenho um webinário, uma aula inteirinha, com uma hora e pouco, uma hora e meia quase, na qual eu trato só da revisão nos mínimos detalhes. E você também vai poder, se quiser, se inscrever no método Como Estudar. E lá você vai ter não só essa aula compactada, mas você também terá várias horas explicando minuciosamente como fazer cada um dos passos da revisão dos estudos. Mas agora nós vamos fazer aqui uma síntese que vai te ajudar muito. Você não pode deixar de aprender isso e você não pode deixar de fazer as revisões. Então vamos lá. Então vamos lá. Tchau.